Neste caminho em direção à indústria 4.0, também o setor dos moldes e injeção de plástico tem procurado estar um passo à frente. Luís Febra, o administrador do grupo SOSEM, é quem nos guia por esta empresa sediada perto da Marinha Grande, mostrando-nos como através do investimento em tecnologias de ponta e na sustentabilidade, a empresa capta o interesse de marcas internacionais de renome, nomeadamente da indústria automóvel. Eu acredito que, efetivamente, existe um movimento europeu para a reindustrialização, portanto, no fundo, produzir mais local do que estava a ser feito até agora. Eu acho que isso é um movimento que nos vem apoiar. Nós fomos, talvez, a primeira empresa ocidental a adquirir impressoras 3D, de 1996, portanto, já vão 24 anos, e isso deu-nos um aporte de que podemos fazer as coisas de forma diferente, talvez mais rápidas e com custos mais acessíveis, que produzam menos desperdício para o nosso planeta. Trabalhamos com materiais de alguma forma 100% recicláveis, portanto, não temos esse problema de, no final de vida, ter que arranjar outro tipo de produtos terceiros, portanto, podemos reintegrar. Portanto, essa não é tanta a nossa preocupação, é mais na questão dos processos de produção, que, efetivamente, nos fazem pensar de que forma é que nós podemos, com menos impacto, produzir mais e melhor.